eu sou meio louco vamos ver como é que vai ser né e vou lavar o carro nessa máquina aqui ó eu tenho uma placa ali dizendo que não pode o uso do celular aqui esses negócios tenho medo de arranhar não sei se vai ficar muito bom não não sei agora sim esse bagunhão é bom eu gostei muito da lavagem não viu a máquina é bem bonita mas ela vai é bem minha boca ó ó ó ó tá de sacanagem né eu gostei não